Me dá o clutch dele, na tela pra você, botou bala no cofrinho do Zeus, aí já puniu, bate pra cima do segundo, tira o leu, também vai pro caritinho, terceiro! Alô, Skade, vai ter que treinar um pouco mais aí pro próximo campeonato, já é? Respeita a GodSent. Calma, 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 calma. Partido rapidamente, Limbs tenta o primeiro combate, manda a bala pra cima do Mihawk, ele é o capitão da GodSent, Skade controla melhor, absorve os pontos nesse princípio de partida. Temos a imagem também do time da GodSent nesse instante, subindo, Zeus, cai e derruba dois, fica safe na posição, cadê o Araújo pra marcar próximo ali da jaula? O time da GodSent já recupera esse spot EA e já começa a equilibrar as coisas no primeiro HP. Um pouco do Noel que tá marcando por dentro, tá ali de olho no que pode acontecer EA, jogo pegado e vai ser assim, daqui até o final a gente apontou, 150, 131 em favor da GodSent na última vez em que os dois clãs jogaram este set. Ah, meu amigo, o negócio vai ficar pegado nesse final, tenho certeza, faltando aí 20 pontinhos a Skade já consegue pegar o ponto. O EA tá danado, olha só, a pabizeira também sofreu, foi vítima do Pistolex ali. Sei, botou bala no cofrinho do Zeus, aí já puniu, bate pra cima do segundo, tiro na outra. Também vai o Caridinho, terceiro! Ah, zero! Pega Dudu também! Triple kill no primeiro round. Tem a mira, tenta partir pra cima o Alley Rock, pega o Joker. Bom disparo, parte pra cima de mais um player, o MTS tava sozinho. O Zeus abre na mira aqui na altura da janelinha, lá dentro do... Pode pegar mais um jogador da Skade, o MTS tava bem posicionado. Mandou aquele golpe da Medusa, né? Já conseguiu converter o oponente. O Zeus abre na mira aqui na altura da janelinha, lá dentro da oficina. Será que ele consegue esse pé-teleco? Vai tentar! Zeus! Tiraço de novo. Fechado. Rola a conversão. Limbes parte pra cima, tirou o Zeus e também o Alley. E no fim das contas, foi eliminado, foi final. Top demais. E a gente vê a Skade agora partindo com um triplo-quero, quase. Porque o A, ó, o A agora fechado. Rola a conversão. Limbes parte pra cima, tirou o Zeus e também o Alley. E no fim das contas, com um grande suporte, né? E aí, no sentido dessa função, o Limbes também tá fazendo frente de um jeito muito trilhante. Então, são três grandes craques, né? Que eu acabo de listar da cena brasileira e sul-americana como um todo. Uma honra, né? Poder assistir. E que a equipe da Gotshint tá com um pezinho ali na vitória. Mas o fato é que a Skade, por exemplo, fecha o B. Tá junto demais. A Skade fecha o B. E vão fazer o avanço pro A. Olha só o posicionamento deles. MTS, tem pra cuidar. Olha o garoto aí. Olha aí, vai pegar mais outro. Manda ali o tiro. Vem pro triple cap. Tá convertendo o A. A equipe da Skade consegue o mais difícil. Fechou o triplo também. Em resposta imediata ao triplo da Gotshint. Olha o Limbes. Lá vem. Limbes com espinhos gravitacionais. Mando. Dentro da casa de madeira. 128 pontos. O time tá comendo. Mas pra esse instante, será que eles vão roubar? Será que eles vão equipar na cara dura? Um Fire Ranger aqui do time da Gotshint. O Joker tem aqui o metralhão mais uma vez pra tentar responder. A Gotshint não consegue fechar um ponto sequer. Lá vem MISS, o Predador. Consegue aí, portanto, o Limbes pegar eliminações. A Gotshint agora deve fechar porque o A está nas mãos deles. Estava a equipe da Gotshint. Tá sentindo, sentindo esse final. Minhal, que derruba dois na base da granadeira. Que final insano! Porcão! Não tá ali do B. Agora que a gente consegue fechar o mapa. Max, o que foi isso? Insanidade total. Skade, em poucos segundos, saiu de 115 pra 140 pontos, mano. Na moral, véi. Que parada foi essa, pessoal? Meu Deus. Tá lá dentro, meu amigo, que ele tem nove eliminações. O Minhal, que tá jogando um pouco hoje, 23 só. Mas vitória da equipe da Gotshint. Parabéns aos campeões aí lá, né? Que jogaram demais, pelo amor de Deus. É isso. A Gotshint, portanto, o campeã aqui do nosso campeonato da Cotshint, meus amigos. Os caras conseguem, portanto, fechar uma série MD5 por três mapas. Há um grande resultado deles. Começa aí, Miriam. Você que destruiu o joguinho, vai. Já fala aí, curião. É isso, mano. Cara, eu acho que a gente aprende muita coisa, né? De ontem pra hoje, a gente já absorveu muita coisa aí. Infelizmente, ontem não deu pra trazer o título aí. Mas, mano, é aprendizado o que eu falei no Insta ali. Cara, é isso, mano. A gente fez o que a gente tinha que fazer, né? E é isso, cara. Melhor time do mundo e é fé. É isso, cara. Miriam, aqui uma certa sensação de alívio. É, apesar da diferença de mapas aí, de volume de jogo, né? Que a gente tem comparando SuperCode e Codestars. Mas você tem uma sensação de alívio em relação ao time estar funcionando novamente, vamos dizer, em alguns momentos? A mecânica da equipe e tudo mais? Eu acho que a gente tava jogando bem ontem, sim, contra a Skate. Além disso, a Skate realmente jogou muito bem na SuperCode. Mas ontem a gente realmente tava muito cansado. E eu acho que isso levou um pouco mais pra derrota também. Ficar cansado e tal, porque tinha muito jogo no dia. Tinha muito mapa pra analisar. A tática foi infinita. Então, a gente aprendia muita coisa com ontem, sobre o cansaço. A gente descansou muito bem pra hoje. Sexta-feira, né, Crack? Sexta-feira. Isso. E, cara, eu acho que... É que ontem teve também. Ontem teve também. Ah, legal. É final todo dia na Guadicente, rapaz. É final todo dia. Sem contar a final. Mas pra hoje, a gente realmente deu uma descansada muito boa. A gente treinou muito bem. Todo mundo tava bem hoje. Todo mundo tava feliz, tava confortável. E eu acho que foi uma das coisas que levou a nossa vitória de hoje, cara. Então, realmente, muito feliz com o desempenho do meu time. E é o que eu falei, cara. O jogo é 5x5. Eu acho que a Guadicente é um time que mostra isso pro jogo. Entendeu? Mas eu acho que é isso, cara. É aquela coisa, né, Mihawk? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 finais desse ano. Seis vitórias, né, mano? É isso, cara. Só isso, só isso, só isso. Sete. É isso. Show de bola. Olha que salve. Alô, Skade. Vai ter que treinar um pouco mais aí pro próximo campeonato, já é? Respeita a Guadicente. Ih, gente. Cara, calma, mano. Ele já chegou pra nós. Olá, Nex. O Zeus... Ora, já pedi. O Zeus chegou hoje que ele faz quando ele chegou como snive. Ele chegou já sem dar boa noite, né? Já mandou o time. Fala, meu querido. Olá, Nex. Eu ia falar, ia chegar aqui, cara. Felizão, tá ligado? Ia falar que a gente voltou, mas não deu nem tempo, velho. Aí é complicado. Ah, o Zé do cara tá parado. Não tem como voltar se eu sempre teve aqui, cara. Tá tremendo? É, eu tô morrendo de medo, rapaziada. Meu Deus do céu. Vou até tomar o calmão, acho que é isso. Tá com medo? Agora que o homem tá no Muay Thai, quero ver quem segura ele, meu amigo. Não, rapaz. Se não for pra resolver na base, desove na porrada agora, velho. Deixa eu te falar uma coisa, mano. Bora onde? É, independente de brincadeira... Desculpa aí, Lané, que você me interrompeu, mas independente de brincadeira, mano. Pô, Skade, parabéns. Vocês jogaram muito mesmo. Isso aqui que a gente tá fazendo é só uma resenha mesmo. A gente tá feliz, a gente ganhou. Mas não tem nada de inimizade, o pessoal é partidão. Sim, com certeza. É isso, mano. A rivalidade tem no jogo. É isso de um lado, o pessoal sabe como que é o chat, sabe como que é o pessoal. Então, vamos com calma, que é só brincadeira, só resenha. A gente tá feliz que a gente foi campeão e o pessoal da Skade já partidão. E um recado pra, ó, tipo assim, parabenizar, claro, né, a Skade, a galera lá, os jogadores, o pessoal tá fazendo um trabalho impecável. E um recado também pra torcida aí, rival, né, o Zant, que ficou comentando no chat e tal. Mano, morde as costas, cara, e Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O Major é muito rubro-negro, mano, não tem como ele virar, eu sou igual, mano, não consigo.